O Clube já me forneceu uma boa viagem, uma boa estrutura, foi tudo bem, correu muito bem, eu e minha esposa viajamos, chegamos bem, estou descansado e preparado para começar os treinos. Bom dia, eu tenho certeza que está bem, eu vou jogar bem, eu também vou jogar bem, Já sim, tenho muitas boas referências, até acabou em Portugal, tinha um português aqui, tinha acompanhado também, na fase eu sei que vocês ganharam, a primeira fase, e isso é importante, vejo que é um clube que está em alta, um dos melhores do país, e eu estou muito feliz e motivado de estar aqui. Eu vou agarrar com todas as minhas forças e tentar dar a maior felicidade aos torcedores. Essa é a minha trava, isso é um suporte, isso é um fernar e boné, isso é um suporte de todos os morningias... Mas essa é a minha dedicação, e essa é a minha homens é uma questão de melhor 감사합니다, boa fãs que estão, boa times que estão, e isso é a minha homens é uma alcação de máximo, que fazem muitas relações, e isso é possível se torna para mais um bom auxílio. Transcrição e Legendas Pedro Negri